Os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Piauí prenderam três homens acusados de invadir uma casa no bairro Morada do Sol, na zona leste de Teresina. A quadrilha rendeu a funcionária da residência na manhã de quarta-feira. Praticamente todos os objetos de valor do imóvel foram roubados. Foram recuperados pela polícia seis aparelhos de televisão em tela plana, 20 relógios, notebooks e dinheiro. Com a quadrilha não foram encontradas armas. Para realizar os assaltos, os três homens utilizaram este carro de cor preta que também foi recuperado pela polícia. Eu não sabia qual era a procedência desses produtos. Você já tem passagem pela polícia? Eu não, eu não. É a primeira vez? Primeira vez. E você conhecia essas pessoas? Eu conheci. A polícia ainda procura uma moto que era usada pela quadrilha. Você, o que você tem a falar sobre o crime? Não, não fiz nada não, senhor. Como é seu nome? Eu não fiz nada não, Pedro. Pedro de quê? Eduardo. Já tem passagem pela polícia? Nunca tive passagem pela polícia. E esses objetos, como é que você conheceu os outros dois? Não, eu conheci, não, porque eles são colegas meus, tá entendendo? Porque eu fico bebendo cachaça lá, no balaço, sou usuário de droga, estou desviado da igreja. Então você não assume o crime? Não, eu sou usuário de droga, estou na rua, morando na rua. A quadrilha estudou durante dias os passos da família, até cometer o crime. Segundo a polícia, este é um dos grupos de assaltantes mais perigosos da Zona Leste de Terezina. Após o assalto, os criminosos ainda passaram cerca de 30 minutos dentro da casa das vítimas. E ao chegarmos lá no local da ocorrência, a pessoa que trabalha lá, empregada, chegou, falou para a gente que quando estava vindo a entrega de dois rapazes fazendo a entrega do sofá, o cara na moto e outro no carro. E eles aproveitaram essa entrega desse sofá e fizeram o assalto à residência. E chegando lá na residência, ele chamou pelo nome da proprietária, que queria saber dela, que ela que tinha dinheiro, tudo, chamando pelo nome do proprietário. Mas só que na hora, ela não se encontrava lá na residência. E aí E aí